Pra você dos noventa e nove vírgula um, joga, ela sai, logo de cara, tem uma falta pro time do Juventude. Bola acionada no campo de defesa, o Wellington, domina, prefere fazer ligação um pouco mais atrás, aparece ali, Nery, Nery toca na bola, empurra pela amiga esquerda, tentativa, cobertura da zaga na ponte, estica pela direita o Alisson, botou essa bola, ela fica no meio campo, a macaca vem pra tentativa no meio campo com o Neto, bloqueada, passagem, dizia, acontece. Ela foi pela linha lateral, arremesso manual aqui no campo de defesa, só tá começando o jogo, ponte e Juventude, a série B da temporada. Prepara-se pra cobrança ali de arremesso manual, Apodi, número vinte e dois, cabelinho amarrado lá, é, Apodi, cobrou lateral, levantamento aqui pela direita, sobe a zaga no Juventude, atenta lá atrás, Nery, aparece pra cortar a trajetória da bola, ela fica na metade do campo, ainda tudo bola ao alto, no alto a tentativa do atacante, tira a ponte e apenas o recuo lá atrás. Aparece ela, o altinho pra cobertura, voltando pro greiro Marcelo, Marcelo Cardé, já faz a resposta, olha que perigo isso aí, o Ellington ficou desesperado, a bola vai pro campo no ataque, fica na zaga no time da ponte preta, aparece pra cortar a trajetória da bola pro ali, Luizanco Hernanes, a tabela acaba perdendo, fica na direita com o Igor, ele movimenta um pouco mais à frente, faz a ligação pra Roberto pela ponta, mas no meio do caminho encontrou o Luan, recupera pela ponte esquerda, ela vem ponte, da esquerda pra direita, no comecinho do jogo, no estádio Moisés Lucarelli, 0x0, ponte Juventude pela Série B do Campeonato Brasileiro. A bola fica bem aqui atrás, não tem muita opção, aparece lá atrás, Luizão, recupera, volta, domina no campo de defesa, faz a ligação, um pouco além na metade do campo lá, pela ponte esquerda, a ponte, ainda domina, tá estudando pra ver onde é que vai, né? Recupera aqui pela direita, Neto Moura, ultrapassa a metade, vira o gramado, sai do aquei, vai pro além, bota pela direita, tentou bater o bloqueio, era a passagem, tocou no Roberto, ele fica com o domínio, ainda na direita, o Neto Moura, volta ainda a jogar a pro Luizão na trás, recupera a Luizão, toca na bola de novo no campo de defesa, ainda a ponte preta tenta armar a saída de jogada, não tá fácil ali, hein? Juventude fecha, lançamento um pouco mais à frente pra tentativa do Bruno, ele prefere voltar ainda mais do campo de defesa, o retorno vai ficar pro goleiro. Mas não tem espaço pra passar essa bola, hein, Gabriel Castro? Exatamente, né? São os primeiros momentos aí, deste jogo, e a ponte vai tocando a bola, tentando achar um espacinho no sistema defensivo de juventude. É o começo do jogo, olha a ponte, lá na ponte esquerda, bola lançada pra chegar do Moisés, na cara do gol, fez a finta do Minó, tocou no bolo, espalma o goleiro, o chute do Moisés! Espalma o goleiro! Mudando a trajetória da bola, quase que a bola entra, hein, Gabriel? Na inversão de jogo, do Matheus Peixoto, parou o Moisés na ponta direita, bateu cruzado, forte, tava esperto, atento, Marcelo Canec, espalmou pela linha de fundo, escanteio pra macaca, tem a primeira oportunidade pelo lado esquerdo, com o Lua Dias de pé na esquerda, e Neto Moura de pé na direita. Prepara-se pra cobrança, escanteio pro time da ponta, praticamente todo mundo na entrada da grande área, perna direita levantou, pra boca do gol, sobe a zaga, corta a trajetória da bola, o Wellington, a ponte ainda tem o domínio pela amiga esquerda, Luan e pro Neto, a recuperação fica aqui pela direita, pra tentativa do A1, chega a Podi primeiro, recupera, tá na ponta, a ponta tá na ponta, recupera ainda, a Podi faz o domínio, não tem opção de jogo, prefere retornar ainda mais no campo de defesa pra Luizão. Futebol CBN, pode ligar, que aqui tem jogo! O Acessórios Três Vias é uma das maiores empresas do ramo, acessórios para caminhões e picapes, use cinto de segurança. Quase quatro voltas, na primeira etapa no Moisés Lucaleri, 0x0, ponte Juventude, é o campeonato brasileiro, vai embora pro campo na ataque Wagner, o atacante do time do Juventus, do Juventude, bota pela direita pra Roberto, Roberto ligou, junto ao pó da bandeira, descanteio, na pela direita, Roberto vai pro cruzamento, levantou, aberto demais, não tinha ninguém, apenas a chegada do Apoidi. Ele tranquilo, toca na bola de novo pela direita, campo de defesa, 0x0, quatro voltas, passados nessa primeira etapa no estádio Moisés Luccarelli. Aqui pela direita, quem toca na bola é Moisés, faz o recuo, bota no corredor central, aparece Neto Moura, prefere virar o Ju com força demais, não consegue o pique na bola pela direita, vai ficar pra remesso normal. Pro time de Caxias, o Sul cobrar aqui pela direita, Futebol CBN no rádio, você nunca viu tanto craque junto? Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. Faça revisão em seu veículo regularmente. Quase cinco dessa primeira etapa. Moisés Luccarelli em Campinas, Ponte e Juventude no futebol Globo CBN. Aparece pela direita de novo time do Juventude. Atrás o Igor, faz a proteção, prefere deixar ainda atrás. Pede ali o Nery pro levantamento de bola na marca de cinco, você ouviu o toque Globo CBN, 0x0, olha, o Juventude vem, bora com a Altinho, já pelo corredor central, prefere abrir na direita, Roberto vem pro apoio, dispara pela direita, faz a ligação, rolou, mas aí aparece a zaga na ponte, recupera com tranquilidade de ir atrás, rola a bola pra Moisés, ele vem aqui pelo corredor central, vai fazer o levantamento de bola, bota o pé direito na bola, na hora de cruzar na esquerda, aparece a zaga do time do Juventude, o time de Caxias, tranquiliza no comecinho do jogo. Carlão, começo do jogo, o que é que você tá achando aí, Carlão? Um jogo de estudos, a gente percebe a ponte com uma alta velocidade, principalmente pelo lado direito, como é frequente o apodi, o Moisés caindo por esse setor também, já arriscou um chute, que é importante, o que é, já dá um cartão de visita, exigiu do goleiro Marcelo Carné, mas ainda aquela, aquela fase de estudos, a gente percebe que o Juventude vai, apesar de estar com a bola neste momento, mas vai jogar nos contra-golpes, com o Wagner armando ali, e o Roberto sendo o escape do time do sul do país. Falou, o Carlos Eduardo, e se falou, tá falado, aparece pela direita, quase na marca de sete, movimento de Miraponte Preta, ainda no campo de defesa, lá atrás, vem Luizão, Luizão domina, levanta a cabeça do posicionamento para fazer o cruzamento de bola, pisa em cima da bola, vê o posicionamento de um companheiro, prefere ainda tocar bola do campo de defesa, daqui a pouco tem Bragantino e Corinthians, Vinícius Moura, no futebol, Globo Sebeni, acabando o jogo da ponte com Juventude, Luizão, ainda domina o campo de defesa, quase na marca de sete, já bota no quadro central, olha que bomba a bola, lançou para Luan Dias, lançou, tá impedido a podir, e ele mesmo assim bate para o gol, é oportunidade de botar a bola na rede, não é Gabriel? Exatamente, já para conhecer o caminho, mostrou o que ele faria, só que o auxiliar muito bem, estava na frente dele realmente, o Apodi era o último homem à frente da linha de zaga do Juventude, impedimento bem marcado, que o goleirão Marcelo Cané vai fazer a cobrança. E não tem muita pressa o goleiro inclusive do Juventude, futebol Globo Sebeni, pode ligar, que aqui tem jogo! Há logo os materiais elétricos, inovou, faça uma visita, rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, 3273, 3760. Bona no alto, aqui no campo de defesa, na ponte, lança para o campo de ataque, mas aí o Juventude está tendo lá atrás, aparece o Wellington, perdeu, a posse de bola fica pela ponte esquerda, lá vem ele, Bruno Rodrigues, fez a... Não, Bruno! Era para passar a bola, foi faminha do lance, perdeu o árbitro, era para ver uma irregularidade, mas deixou aí a vantagem para o time do Juventude, estamos caminhando para a marca de 8, primeira etapa no Moisés Lu Caneri, placar Globo Sebeni, zero ponte, zero Juventude! A jogada vai ficar aqui, no campo de defesa, ainda no time do Juventude, não tem opção de sair jogado, é o Tico prefere voltar, ainda no cúter central, ainda lá atrás, na quarta zaga, não tem muita pressa, parece que o Juventude para sair jogando, bola lançada, é o João Paulo que vem, aqui pela ponte esquerda, faz a ligação, lança essa bola para o atacante, a Dalberto, Dalberto preferiu voltar, ainda a bola do campo de defesa, futebol, o Sebeni, você nunca viu tanto craque junto, na Nissan Darujo, você encontra o carro para quem sonha grande, Versa SV, com câmbio X-Tronic CVT, por apenas 59.990, aqui a gente não perde negócio, o trânsito dê sentido à vida. Aqui outra tentativa no Juventude, ganha esse canteio, bom momento de novo do time do Sul, não é Gabriel? É, mas o último toque acabou acontecendo na perna do jogador do Juventude, vieram o lateral, o Igor cruzou, bateu no Alisson, bateu de novo nele, então ficou apenas como tiro de meta para a macaca. Tiro de meta, está apontando o árbitro para o time da Ponte Preta, Futebol Globo Sebeni, amanhã São Paulo e Curitiba, Oscar Ulisses comanda, mais uma do Campeonato Brasileiro da Série A, aqui no Futebol Sebeni, tiro de meta, aparece o goleiro da Ponte Preta, Ivan, bota o levantamento lá no campo de ataque, mas aí houve uma irregularidade, jogadores da Ponte reclamam, o que houve aí Gabriel? Um empurrão ali, do Matheus Peixoto, para cima do Wellington, o auxiliar estava esperto ali, levantou o instrumento de trabalho, já cobrado pelo sistema defensivo do Juventude. E lá atrás, vem buscar jogo o Dalberto, Dalberto recupera, volta a jogar aqui com a tentativa de Eltinho, Eltinho bota no corredor central, Gustavo Buchecha vem para a bola, jogada individual do número 8 do time do Juventude, ele olha para quem vai passar, prefere fazer a tabelinha com o Wellington, Wellington, ligam a frente para o Roberto, marcação solta, Roberto vem, a tabela fica com o Igor P na direita, busca o jogo para o ataque, preferiu voltar ainda a jogada, abre para o Wellington de novo no campo de defesa, quase na marca de 10, da primeira etapa no Moisés Luccarelli, Campinas, Ponte Juventude 0x0, tentou passar aí o Dalberto, mas aí ganha o lateral, vai ficar para remesso, manual, e o treinador pintado, fica inconformado, que o lateral era da ponte, é para a ponte preta, aparece para a cobrança ali, o apodi vai para a cobrança, lateral para a ponte, amigo torcedor, o futebol globo sem mini marca, você fica sabendo, 10 passados, primeira etapa no Moisés Luccarelli, série B do Campeonato Brasileiro da Temporada 2020, no placar da Globo CBN, Ponte Preta, zero, Juventude, também zero, o tempo do jogo, oferecimento, o Grupo Madri é especializado em vigilância patrimonial, Série A do Campeonato Brasileiro, o Grenal, jogo finalizado, Grêmio e Internacional, empataram por 1x1, primeiro tempo no Allianz Parque, e tem gol do Palmeiras, Rafael Veiga abre o marcador, Palmeiras 1, Ceará 0, Futebol Globo CBN, Pois é, estamos aqui, no 99,1, para toda a região de Campinas, com exclusividade no Futebol FM, jogada fica para o time do Juventude, no campo de defesa, não tem opção para sair jogando ali o Nery, o Nery domina, a informação, e o Grenal de hoje, foi apitado pelo Rafael Claus, e ele que será o árbitro do derby de terça-feira, entre Ponte Preta e Guarani, então já estava assinado, teve duas expulsões, um para cada lado, pênalti assinalado pelo VAR, muita confusão no Grenal, e terça-feira tem o derby, então já está preparado, e informa aí o Rafael Claus. Vamos ficar de olho aí, e a tentativa do Juventude, aqui o Adalberto meteu a testa na bola, quase que a bola entra, estamos com quase 12, é tempo de opinião, no futebol da Globo CBN, Carlos Eduardo vai falar. Zabas a Ponte ainda não conseguiu se impor, ela fica mais com a bola, ela tenta tomar a iniciativa, mas o Juventude muito bem postado, defensivamente, com um bom contra-ataque com o Roberto, eu percebo a Ponte ainda tentando tomar as rédeas da partida. E agora vem, Apodi cortou por dentro, perda a esquerda, levantou para a boca do gol, sobe a zaga, no alto, aparece a zaga, Apodi pegou no rebote, levantou aberto para a entrada da área, olha aí, a chance é boa do time da Ponte Preta, jogada individual, para o levantamento lá da esquerda para a direita, Bruno vem, abriu na ponte esquerda, para a tentativa de bola lá do Hernanes, ele prende um pouco a bola, Bruno vem, vai fazer o levantamento de bola, botou na cara do gol, chance da tentativa, apareceu a zaga do time do Juventude, e aí lá atrás, Luizão tenta fazer o corte da trajetória da bola, quase na marca de 13, Luizão faz a proteção, aí apavorado, botou essa bola pela linha lateral, Futebol Globo CBN, você nunca viu tanto craque junto, Unimed Campinas, 50% de desconto, e 50 anos de história, é, o futebol Globo CBN, vai ficar aqui para a lateral, para o time do Juventude, não tem muita pressa para a cobrança, né, o Altinho vai para a cobrança, vai tentar alçar na área, será que com essa força aí, com a vontade que ele está, lateral foi cobrado, Gustavo Bochecha, rolou, no corredor central, bora para a tentativa de João, João Paulo, perde o domínio, aparece a zaga da Ponte Preta, Neto Moura, Neto recupera, botou na corrida, para a entrada, para Luan, para Bruno, tentou entrar, Luan, vem Luan, caiu, o árbitro está parando o jogo, para apontar uma falta, para cima do Moisés, pó parar, pó parar, e tem cartãozinho em campo, Gabriel. Exatamente, cartão amarelo, para o Nery, zagueiro, camisa 4 do Juventude, porque o Moisés, já estava invadindo a área, ficaria cara a cara, com o Marcelo Carné, então a alternativa encontrada, foi fazer a falta, deu um carrinho em cima, do atacante Ponte Pretano, muito rápido, Moisés na escapada, linda enfiada de bola, do Neto Moura, bom momento da Ponte Pretano, jogo amarelado, o zagueiro do Juventude, tem uma falta perigosa, é na intermediária, um pouco mais, pelo lado direito, mas o Bruno Rodrigues, que marcou um golaço, contra o Confiança, está na bola, de pé na direita, e o Hernandes, de pé na esquerda, também fica por ali. E é uma grande chance, de abrir o placar, na marca de 14 voltas, na primeira etapa, a barreira está sendo formada aí, já que você citou, que a chance, do Bruno, fazer uma tentativa aí, uma montonada na barreira, vão ficar vários jogadores, o time do Juventude, e dois, mas um pouco, né? O Hernandes, o Bruno Rodrigues, na barreira, um pouco mais pra frente, reclamação do time do Juventude, inclusive do posicionamento, dos dois jogadores, eles não concordam com os dois ali, né, Gabriel? Exatamente, mas está dando um metro, de distância da barreira, então os dois jogadores da ponte, podem ficar por ali. Hernandes e Bruno, quem é que cobra a falta? É chance de gol! Na bola, Hernandes, perna esquerda, na bola, rolou para o Bruno, na barreira! Parou na barreira, inclusive a bola, e aí, a barreira, pressionada, botou essa bola, pedadinha lateral. Arremessou mal, mal, quase na marca de 15, o tempo vai passando, lateral vai ficar pro time da Ponte Preta, cobrar aqui pela direita, é o Futebol Globo CBN, pra você, direto do Moisés Lucarelli. A bola foi solta na cobrança lateral, olha o apodir, vem pela direita, opa, por baixo, chegou, cometendo falta, o Elitinho, pó, para, pó, para, uma falta junto ao pó da bandeira, descantei, o Elitinho reclamou, mas o bandeira não estava nem aí, Gabriel. Exatamente, o Juventude abriu a caixinha de ferramenta agora, né, começa a bater, ele já recebeu o cartão amarelo, agora o Elitinho, chegou atrasado, deu o carrinho, acertou o apodir, poderia ter pintado também um cartãozinho, ficou apenas na bronca, é um mini escanteio pra macaca, pelo lado direito, bom momento, os zagueiros permanecem na área do Juventude. Vem junto ao pó da bandeira do escanteio, como você citou, Gabriel Castro, quase um escanteio, prepara-se pra cobrança de falta, lá vem a ponte, vai autorizar o árbitro, lá vem o Luan, perna esquerda na bola, a zaga corta na hora H, no jeito que a bola veio, o Jagrão meteu a testa na bola, botou pra escanteio, Gabriel. Com veneno no primeiro pau, é que o Wellington estava por ali, conseguiu afastar o perigo pela linha de fundo, escanteio, macaca, segue o Luan Dias na bola. Prepara Luan, ele pra cobrança, vem de perto da esquerda, levantamento na área, a zaga corta, de novo a trajetória da bola, fica fora da área, ali pro Breno, Breno insiste na marcação, lança pro campo por ataque, mas aí, aparece na volta, a zaga da ponte preta, cortando a trajetória da bola, aparece Luan, Luan tentou na entrada na área, perdeu o domínio, volta a tabela, fica pra Eltingo, cobertura do Eltingo, na marca de 17 dessa primeira etapa, Futebol Globo CBN, pode ligar que aqui tem jogo. Colégio Elementar, ensino inovador, e que aprova. Aqui pela direita, Podi tentou fazer o levantamento, vinha na corrida, cortou Gustavo a trajetória da bola, mas o Luizão vem lá, pisa e o árbitro, entende que na chegada do jogador, o time do Juventude, houve uma falta, ele tá parando o jogo, pra apontar a irregularidade, quase 17, a ponte teve duas chances aí, hein, Carlão? Duas possibilidades, Luan uma bola parada, foi um lance importante, teve a do Moisés, a ponte agora já vai dominando, vai chegando, muito pelo lado direito, às vezes é bom uma inversão, com o Hernandes também, mas já é uma ponte, um pouco mais organizada, no campo ofensivo, pra tentar furar esse bloqueio do time gaúcho. Quase 18, jogador fica de novo pela direita ali, o árbitro entende que a bola, na cobrança lateral, o que ele cobrou aí? Duas bolas em campo, viu Jarbas? Duas bolas aí, né, isso aí, jogo tá parado, e o árbitro Emerson, de Almeida Ferreira, vai batendo boca ali, né, ele pede, será que você não viu aí não? Agora sim, agora sim, o árbitro vai dar bola ao chão aqui, a ponte preta vem com domínio, aparece ali Luan Dias, o Dalman pegou rebote, abre pela esquerda pra Luizão, aqui pela direita o Luizão vai fazer o levantamento de bola, prefere voltar ainda mais a jogada, mas o Alisson tá lá atrás muito, vão pra frente essa bola, ponte, retornar com quase 20, lançamento errado, ela vai pela linha lateral, né, e ainda o Apodi fica falando, coloca mais lá pra frente essa bola, não tem jeitozinho aí, futebol Globo CBN, futebol pra você ao vivo, daqui a pouco Bragantino e Corinthians, Vinícius Moura, dá um recado na Globo CBN, tentativa de bola aqui pela amiga esquerda, vai fazer o levantamento, o Apodi pede, ela sai, fica pela linha lateral, arremesso, mas no alto, afrontando o árbitro, vai ficar pra arremesso, o Apodi, demora um pouco pro posicionamento do companheiro, faz a ligação, botou na sequência, o outro dizinho, é o Tinho, botou pela lateral, o Moisés Cobra, lança essa bola pra Peixoto, Matheus Peixoto na área, dominou pra cara do gol, vai fazer, vai fazer, vai fazer, saiu o goleiro Marcelo, nos pés do Bruno, você viu aí, Gabriel, papéis invertidos, Matheus Peixoto foi pra ponta direita, fez o cruzamento, era o Bruno Rodrigues, que fez a vez de centroavante, centralizado, é que a bola escapou, do camisa onze da ponte, se não, um abraço, seria o primeiro da macaca, com certeza, quase vinte voltas, o tempo vai passando, tem gol no campeonato aí, Caio? Jarvas, tem gol na Série A do campeonato, brasileiro, gol do Ceará, zagueiro Eduardo Broc, empato confronto, agora Palmeiras um, Ceará também um. Muito bem, Caio, no plantão Globo CBN, aqui pela direita, lá vem de novo o time do Juventude, bora comigo, na hora que fazia o lançamento, ouve dizia ali, arbitrático, não ouve nada, jogadores do Juventude reclamando, ela vai ficar do campo de defesa, toca na bola o Nery, Nery caminha, dança para Eltingo, o lateral pressionado, preferiu voltar um pouco, toca a bola de novo para o Nery, Nery em curto, do instante para João Paulo, aparece de novo, pela direita com o Eliton, Eliton pisa em cima na bola, faz a ligação, bota essa mano do campo de defesa, Futebol Globo CBN, pode ligar que aqui tem jogo. O diferencial dos acessórios três vias, é que você compra, e já sai com o seu produto instalado, use cinto de segurança. Futebol Globo CBN, tentativa do time do Juventude, o Apodi apareceu para fazer o corte da trajetória da bola, lateral ficou, Eltingo, olha o Juventude, junto a um pó da bandeira do escanteio, pela esquerda, bateu, bateu travado no Apodi, foi embora pela linha de fundo, escanteio, tocou inclusive no microfone da TV ali, explodiu, vai ficar para escanteio, na marca de vinte voltas, escanteio Gabriel. Tabelinha pelo lado esquerdo, do Breno, camisa onze, com o Eltinho, quando o lateral fez o cruzamento, estava lá o Apodi, conseguiu bloquear a bola, saiu pela linha de fundo, escanteio Juventude, lado esquerdo, todo mundo ali incomodando, o Ivan e o Wagner na bola. O time de Caxias vai para a cobreça do escanteio, buscando o gol de abertura, Wagner cobrou o escanteio, levantou, aberto, aparece para a tentativa de bola ali, o Gustavo, recupera pela direita com o Igor, Igor na bola, levantou, rasteiro para a área, chega a zaga da ponte, bota pela linha lateral. O tempo vai passando, o futebol Globo CBN marca, vinte voltas, primeira etapa no estádio Moisés Lucanelli, Série B do Campeonato Brasileiro, no placar da Globo CBN. Bom time de abertada, zero. Juventude, também zero. O tempo do jogo, oferecimento, Grupo Madri Segurança, chame 3341-7333. Décima terceira rodada, Série B do Campeonato Brasileiro, Confiança venceu o Náutico por 1 a 0, Fora de Casa, Chapecoense 1, Brasil de Pelota 0, Sampaio Correia venceu o CSA também por 1 a 0. Futebol Globo CBN. Pois é, é o Futebol Globo CBN, o Carlos Alberto, Carlos Henrique, aliás, que mora em Dayatuba, é apaixonado pelo trabalho da CBN. Um abraço, Carlão, professor Carlos, ligado na minha transmissão aqui no Futebol Globo CBN. A Ponte Preta está no ataque, Moisés, na direita, cortou para lá, para cá, ali. Não, Moisés, brincou demais, estava bom, ia quase levar um 10 aí, né? Aí na saída de bola, acabou cometendo falta ali, o Wagner ficou caído, é falta, e o árbitro vai chamar atenção, aquela conversa com o Dauan, né, Gabriel? Exatamente, teve que fazer a falta, né, o Moisés brincou, exagerou no ataque, depois parou a jogada do Dauan para cima do Wagner, no campo de defesa ainda do Juventude. Quase 23, o tempo vai passando, Moisés Lucarer em Campinas, 0x0, Ponte Juventude, Série B do Campeonato Brasileiro. Aparece o Gustavo, o Bochecha toca na bola, aqui pela amiga esquerda, vai fazer o levantamento de bola, bota lá na área, chegada do Dauberto, na cara do gol, saiu, gola, ele vai, providencial, a saída do goleiro da Ponte Preta, bem na hora H, na saída do Dauberto, não é, Gabriel? Exatamente, né, o lançamento interessante, porque o Dauberto sempre está tendo vantagem, diante do Luizão na corrida, então o goleiro Ivan, precisou ficar esperto, saiu do gol para ficar com a bola. E aqui outra vez, a Ponte Preta foi para o ataque, a zaga do Timiro Junt, ele fica brincando com a bola ali, cuidado, hein, fica com o Igor, o lateral toca na bola, empurra, olha, é meio de chilena, tocou na bola do Wagner, Wagner faz a proteção, recupera, bota no cordeiro central, para o Gustavo, Gustavo levanta essa bola no campo de ataque, a zaga da Ponte Preta, o que que foi isso? O recuo ali, hein, quase que a bola fica para o goleiro, no sufoco, vai para escanteio, Gabriel. Muito amigo, né, a famosa jogada de segurança, o Alisson, o zagueiro tentou recuar para o Ivan, muito forte, o Ivan estava fora do gol, se fosse na direção, seria o perigo, é que jogou para a lateral, a bola saiu pela linha de fundo, escanteio Juventude, de graça, lá do direito, Wagner na bola. Com certeza, esse foi realmente de graça, lá pela direita, prepara-se o Juventude, para a cobrança, estamos caminhando para a marca de 25, já já o toque, perda à esquerda, cruzou, fechado, munheca do goleiro Ivan, tira o perigo, fora da área, a tentativa do dímino do Juventude, de novo, aparece de qualquer maneira, a zaga para cortar, e houve uma falta, mas o árbitro deixou a seguir, olha o Juventude, bora solta na entrada da grandeira, vai fazer, fez, gol, Juventude, Juventude, do Juventude, uma bobeira na saída de jogada, o árbitro era até parado, deu vantagem, deu vantagem, o Juventude, abriu o placar, amigo, o torcedor do restante, o Boisais, Lucarelli ainda nesse primeiro tempo, foi uma confusão na entrada da área, um jogador, o time do Juventude, fez uma cena dramática lá, todo mundo ficou chamando a atenção, do que estava acontecendo, e a bola não teve jeito, sobrou para o Juventude, botar para o fundo do gol, Juventude, botar para o fundo do gol, abre o placar do restante, Lucarelli em Campinas, no placar da Globo CBN, Juventude 1, ponte 0, o detalhe do gol, é com você, Gabriel Castro. Uma desatenção total, do sistema defensivo, ponte pretano, primeiro da UAM, foi chutar a bola, e não viu que tinha um jogador, do Juventude, acertou o atleta, todo mundo ficou pedindo pênalti, a ponte ficou parada, a jogada continuou, e até que sobrou para o Igor, lateral direito, que soltou a bomba, muito em cima do goleiro Ivan, nada pôde fazer, placar aberto, no Moisés Lucarelli, do melhor ataque da competição, Juventude agora tem um, a ponte preta, não tem nada. É, e outra coisa, foi entre as pernas, o goleiro, todo mundo ficou na expectativa, do que ia acontecer, da falta, Carlos Eduardo, a opinião do futebol, Globo CBN. o Juventude melhor armado, mais arrumado que a ponte, jogando também no erro, e o sistema defensivo da Macaca, acabou se distraindo, com o jogador do Juventude, se contorcendo, fazendo um escândalo lá, e aí dispersou, e continuou o bate e rebate, dentro da área, o bochecho ajeitou, e veio o Igor, e soltou o pé, a falha, falha de marcação, falta de atenção também, porque eu acho que foi primordial, o jogador do Juventude, ficou rolando, e os jogadores da ponte ali, prestando atenção nele, e o jogo correndo, e aí tomou o gol, vamos ver, como que vai ser o comportamento da ponte, nesse bom time, diante desse bom time do Juventude. Falou, Carlos Eduardo. Na Lusa Locadora, você também pode comprar seu semi novo, consulte planos, dirija com respeito. Curtindo a nossa transmissão, Eduardo Barazal, diretor de jornalismo do SBT Sorocaba, abraço, Eduardo. Placar de 0.1 para o Juventude, e no placar da Globo, CBN, pode ligar, que aqui tem jogo. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo peças de qualidade, com preços justos. Acesse o site, rochaautopeças.com.br, e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. Faça revisão em seu veículo regularmente. A ponte está no ataque, olha o lançamento, para a tentativa ficou caído, o atacante do time da Ponte Preta, o jogo está parado aos 26. O Moisés tentou o domínio, e por trás foi atingido, Gabriel. De atacante, em cima de atacante. O Roberto foi ajudar o sistema defensivo, acabou empurrando. O atacante Ponte Preta, no Moisés, mais uma falta para a Macaca, centralizada, essa um pouquinho mais distante, mais suficiente, para mandar para o gol. Por isso, o Bruno Rodrigues segue por ali, o Moisés também, e o Hernandes, de perna esquerda. São três jogadores, posicionados para a cobrança. É uma falta, que leva perigo. Hernandes também, mais perto, perna à direita, na bola, Moisés, a bola deu na barreira, e foi para a linha de fundo, escanteio. Outra boa chance, do time da Ponte Preta, aos 27, vai ficar para escanteio, Gabriel. Bateu em cima da barreira, tentou no contrapé do goleiro, que está ventando, a favor da ponte, saiu pela linha de fundo, escanteio, Macaca. Vem lá, Macaca Campeireira, vai perdendo pelo placar, de uma zero, escanteio, cobrado no alto, segura o goleiro, Marcelo. Lance perigoso, foi lá, segurou, não largou, põe a resposta do jogo, o time, olha do Juventude, no ataque, boa acionada para a tentativa do Wagner, mas a arbitragem já estava apontando aí, a irregularidade, né? Jogo está parado, apontou impedimento, daqui a pouco, Bragantino e Corinthians, Vinícius Moura, dá um recado no Futebol Globo CBN, Futebol Globo CBN, é isso aí, você nunca viu tanto craque junto. Automação, fios e cabos, iluminação e materiais elétricos de baixa e alta tensão, é com a Logos, 3273-3760. aqui vai sair jogando, outra vez a ponte, pela direita, olha aí, lançamento na entrada da grande arma, mas o que que tentou fazer, O que que tentou fazer o jogador da ponte? Porque estava fácil para cruzar, Gabriel. eles estão se conhecendo agora, o Apodi passou, oi, tudo bem, prazer Apodi, o Bruno Rodrigues, oi, tudo bem, eu sou atacante, sou lateral, se conheceram agora, né? Falta de entrosamento, apenas tiro de meta para o Juventude. Só faltou um falapoto, me adedei aí, me adiciona aí, não tá fácil, placar de uma zero, Juventude vai vencendo, olha o Luizão, faz o recuo lá atrás, para sair do Levan, já bota o pé direito na bola, empurra para o ataque, mas ela não, acaba não passando o meio campo, do alto, apareceu para cortar o Berandes, olha aí, a ponte vem, lançamento para o Bruno Rodrigues, aqui pela amiga direita, olha o Bruno, está liberado, vem pelo lado, olha a ponte no ataque, quase na marca de 30, escapou de um, não consegue passar pelo primeiro, houve o corte da trajetória da bola do Beltinho, ela vai ficar para a lateral, para o regime da ponte preta cobrar, e aí aquela cobrança demorada, vai esperar o Apodi chegar, cobra você mesmo, meu filho, o Apodi cobra o lateral, a marca de 30, você vai ouvir do Futebol Globo, CBN, direto do Moisés, Lucarer em Campinas, série B do Campeonato Brasileiro, e o Apodi também demora uma eternidade, para cobrar o lateral, deixou nos pés, dá chegada do Luan, marcação solta, perde domínio, volta o Juventude, recuperando a pena amiga esquerda, na viga o Altingo, ele deixa um pouco mais à frente, para o Dalberto, Dalberto, o Dalberto prefere virar o jogo para o outro lado, o Setaca para o outro lado, o Dalberto, e acabou cedendo o lateral, para o time da ponte preta, lateral cobrado, aparece Neto Moura, Neto rolou para Daluan, Daluan recupera a ponte, vem para o Rúdor Central, bola lançada para Matheus, para o Luan, pintou o gol, pintou o gol, vai fazer, espalma o goleiro, voltou lá, vai entrando, tira o saqueiro Igor, por pouco ou muito pouco, a bola não entra, mas que milagre, fez essa defesa aí, Gabriel fez essa defesa aí, Gabriel fez essa defesa aí, Gabriel fez essa defesa aí,